A Freguesia de Fajões recebe este sábado um encontro, um seminário de taekwondo que reúne cerca de 207 participantes de várias zonas do país. É um evento que reúne aqui várias faixas etárias em torno de uma modalidade que tem ganho alguma presença nas freguesias olivarenses. Connosco temos o Presidente da Júlia de Freguesia de Fajões, Óscar Teixeira. Bom dia, Óscar. Receber um evento desta magnitude, mais de 200 participantes, qual é a importância para a freguesia? É muito importante, é uma marca a nível deste tipo de esporte. Ao mesmo tempo estamos a proporcionar, não só à juventude, mas a um veradíssimo leque de idades que participem e pratiquem desporto. É relevante para a freguesia porque ao nível deste tipo de competições não é habitual. É com muito agrado que vi este clube de taekwondo instalar-se na nossa freguesia e em conjunto com a Junta de Freguesia e com a Câmara Municipal organizar este evento que traz mais de 200 participantes à nossa freguesia e penso que eles estão a desfrutar, estão a ser combates interessantes. É um desporto que não me dizia muito, certamente me irá dizer mais ao longo dos tempos. Nós pretendemos fazer isto mais vezes, é um ponto de partida para este tipo de competições. Deixar aqui um agradecimento também à Escola Básica e Secundária de Fajões por ter cedido o pavilhão para podermos elaborar este evento. É importante também esta diversidade de modalidades que a freguesia também ajuda a promover. Não são só as modalidades habituais. Exatamente. E o Conselho necessita disso. Nós temos o exemplo da própria Oliveirense que em termos de desportos de pavilhão tem sido primordial, tem sido um exemplo a nível nacional e porque não começar a trabalhar neste sentido aqui na freguesia de Fajões a nível de desportos de pavilhão. Este é um desporto diferente, que tem evoluído ao longo dos tempos, nasceu quase do nada no nosso país, ganhou força no norte do país e cada vez se vê mais competidores nesta área. Enquanto presidente da freguesia, da Junta de Freguesia, é com orgulho que vê este pavilhão cheio e tantas crianças de vários pontos do país? Sim, sim, é com muito orgulho. Era um objetivo que a Junta de Freguesia tinha, era criar eventos que tornasse o nome da freguesia uma referência, não só a nível de desporto, como de outras entidades da freguesia, que já limitaram e já afincaram a sua posição a nível, não só local, mas a nível nacional. Este é um início e penso que eles aos poucos vão conseguir vincar também a freguesia de Fajões como um ponto de referência que é muito importante para nós, é isto que a freguesia precisa.